Paranavaí foi sede na tarde desta quinta-feira da nona etapa do Festival Paradesportivo das Regionais do Paraná. As atividades aconteceram na pista de atletismo do Colégio Estadual em Paranavaí, que contou com diversos para-atletas da região noroeste do estado. Ao todo, 14 regionais realizaram o festival. E Paranavaí foi a sede que mais se destacou em números de atletas participantes. O evento é uma realização do governo do estado e tem apoio da Prefeitura de Paranavaí. Ao todo, participaram deste evento 200 competidores de 11 apais de 24 municípios da região noroeste do estado. As oficinas que foram realizadas aqui foram nas modalidades de atletismo, futsal e também Golf 7. Então, só esclarecendo que a regional de Paranavaí é uma. Nós temos 14 no Paraná, todas estão tendo esse Festival Paradesportivo das Regionais. Aqui, passou mais de 50 alunos atletas, na verdade, que nem todos são atletas, né? Porque o nosso objetivo no festival não é revelar atletas, é promover o Paradesporto, fazer com que o Paradesporto seja visto pelas pessoas. Se revelar alguns atletas, ótimo também. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que as crianças façam esporte na diversão, não é competição. É importante que é uma modalidade que vem crescendo a cada dia mais, principalmente no Paraná, né? É, na verdade é assim, o Paradesporto no Paraná tem um grande apoio do nosso governador, Ratinho Júnior, do nosso secretário, Hélio Virbinski. O nosso departamento de Paradesporto do estado do Paraná hoje está muito forte, a gente foi buscar mais pessoas para somar com a gente, né? E Paranavaí já é um elo grande que a gente tem, né? E aqui na regional hoje, esse festival foi uma amostra do que Paranavaí está fazendo no Paradesporto. Um dos melhores festivais em participação de pessoas. Se contar que hoje nós tivemos mais de 150 alunos atletas aqui, e ontem na capacitação nós tivemos 71 professores participando. Foi o melhor número de professores e acadêmicos, né? Que vão ser futuros professores também, que participaram das capacitações. Hoje foi a nona etapa, nós temos mais cinco para frente ainda, né? Mas dessas nove foi onde teve mais professores e acadêmicos participando.